Gente, olha só, só de passar a faca já corta e olha a casquinha dessa cobertura. Ai, que perfeito. Olha isso, bem fofinha, nada embatumada. E a cobertura? Essa casquinha maravilhosa. Será que tem gente ansiosa pra comer esse bolo? Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal Kelly Chocolates. E hoje eu vim ensinar você a fazer um bolo de cenoura com aquela coberturinha craquelada, sabe? Aquele chocolatinho duro que a nossa mãe fazia pra nós na infância. Aquele bolo que quando você come, você fala, ai que saudade quando eu era pequenininho. Então, gente, é esse bolo de cenoura maravilhoso. Sem gosto de ovo, cheiro de ovo, cheiro de óleo, com massa embatumada. Um bolo fofinho, saboroso e perfeito. E pra começar a nossa receita do nosso bolo de cenoura, eu vou começar descascando a minha receita. Eu tenho esse raspador aqui que é bem mais prático, mas você também poderia utilizar uma faquinha e descascando, tá bom? O bom aqui desse raspador é que não tira grosseiramente nada da cenoura, só sai a casquinha mesmo. Quando eu não tinha isso, eu não descascava, eu fazia assim, ó. Porque daí também só sai a casca, ó, tá vendo? Não sai nada da cenoura, não desperdiça a cenoura, só a casquinha mesmo. A casca tem que tirar, porque senão o seu bolo fica pesado, fica muito grosso, então não coloque a casca. Usei a casca pra fazer um adubo depois. Eu vou picar minha cenoura no liquidificador. Tem que aproveitar toda a cenoura, né, porque ela tá valendo ouro hoje, né, gente? Eita, nós! Se fosse só a cenoura cara, tava tudo bem, né? Mas tá feio o negócio. Tem que vir pra não chorar. Picamos as nossas cenouras. Eu aqui utilizei duas cenouras, vocês viram que ela tinha esse tamanho, mais ou menos, grande, né? Então vocês vão calculando aí, tem que ser duas cenouras do tamanho da sua mão, mais ou menos. Se for muito pequenininha, coloca três, porque senão o seu bolo não vai ficar com gosto de cenoura. Agora nós vamos adicionar três ovos e meia xícara de óleo. Eu gosto de utilizar o óleo de milho, porque ele deixa o seu bolo muito mais fofinho, tá bom? Já vai uma diquinha boa aí, né? E vamos adicionar o açúcar também, uma xícara e meia de açúcar. Vamos bater por três minutos esses nossos ingredientes, porque esse é o único processo que nós temos que bater bem, porque senão o seu bolo vai ficar com gosto de ovo ou com gosto de óleo. E batendo bem, a sua cenoura vai triturar bem, vai fazer com que a sua massa fique muito mais fofinha, muito mais airada. O processo da farinha de trigo a gente só vai incorporar o líquido, não precisa bater muito, tá bom? Então vamos bater agora por três minutos. Prontinho, batemos por três minutos. Aqui na minha vasilha eu coloquei duas xícaras e meia de farinha de trigo peneirada e eu vou adicionar uma colher de fermento em pó. Eu vou deixar toda a receita aqui na descrição, não precisa se preocupar se você não conseguiu anotar, tá bom? Agora nós vamos adicionar essa mistura aqui e vamos mexer com o fuê. Se você não tiver fuê, pode mexer com a espátula também, não tem problema. Esse processo aqui, gente, é só para incorporar a farinha de trigo no seu líquido. Não precisa ficar batendo. Quanto mais você bate, mais desenvolve o glúten da farinha de trigo e é isso que faz com que o seu bolo não cresça, que ele fique pesado e embatumado. Troquei o meu fuê pela espátula só para mim ver se não tem nem nada de farinha lá embaixo do meu pote, ó. Tá vendo? Tinha um pouquinho então. Eu raspo e continuo mexendo. Ah, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já está dando uma força aqui para nós, né? E nós ficamos muito felizes em ter bastante gente nova aqui no nosso canal. Olhem essa massa aqui, coisa mais linda. Ela não é uma massa líquida, ela é assim mesmo, pesadinha, mas fica um bolo super fofinho, maravilhoso. Eu vou utilizar essa forma quadrada, que é uma forma básica que todo mundo tem em casa. E para untar a minha forma, eu vou utilizar o desmoldante. Caso você não tenha desmoldante, você pode estar passando margarina e farinha de trigo, que funciona da mesma forma. O desmoldante, no caso, é mais para agilizar o processo. Como a minha produção é grande, então aqui agiliza muito mais rápido, é muito mais prático eu usar o desmoldante do que ficar passando margarina, e depois untando com farinha. Por isso que eu uso o desmoldante. E agora nós vamos despejar a nossa massa. Raspou bem o nosso bolo, não sobrou nada de massa, espalhamos. E agora nós vamos levar o nosso bolo para assar a 180 graus com o forno já pré-aquecido, por aproximadamente 30 a 35 minutos. Gente, e para completar, para deixar esse bolo ainda mais maravilhoso, eu vou ensinar vocês a fazer aquela cobertura que a nossa mãe, que a nossa avó fazia para nós em casa. Aquela cobertura com gosto de infância, com gosto de casa, de café da tarde, maravilhosa. Que é aquela cobertura craqueladinha, sabe? Que fica duríssima do bolo. Ai, só de pensar já me dá... O coração já fica grande, né? De tanta saudade daquela época. Para nós fazer essa receita, nós vamos precisar de duas colheres de margarina. É uma receita super simples, mas cheia de lembrança boa, gostosa. Né? Quem que não amava a infância, né? Oito colheres de açúcar, açúcar cristal refinado que você tiver em casa. A margarina também, se você tiver manteiga, você pode substituir pela manteiga tranquilamente. E oito colheres de achocolatado. Eu estou utilizando achocolatado Nescau. Se você tiver toddy, aquele muque, a chocolate que você tiver aí, você usa. Se tiver cacau, usa cacau. Desde que seja de chocolate, tá bom. Coloca tudo na panela. E quatro colheres de leite. Vamos ligar o fogo. E mexer todos os nossos ingredientes por uns cinco, seis minutinhos. O nosso bolo já ficou pronto. A nossa calda também de chocolate. Ela tem que estar quentinha para você jogar em cima do seu bolo. Então, deixa para fazer a hora que o seu bolo já estiver pronto, tá, gente? Acabou de assar no forno, você corre lá fazer a sua calda, que daí dá tempo. Porque senão dela não vai ficar durinha aqui em cima do seu bolo. Ela vai endurecer na sua panela. Espalha bem a calda. Prontinha a minha cobertura. Já deu uma esfriadinha. Você pode deixar ela esfriar mais, para ficar mais durinha. Mas eu já vou cortar o bolo aqui para vocês verem o resultado dessa massa fofinha, maravilhosa de fazer. Minha forma está quente. Gente, olha só. Só de passar a faca já corta. E olha a casquinha dessa cobertura. Será que tem gente ansiosa para comer esse bolo? Você vai cortando e vai saindo fazendo o creque-creque na cobertura. Ai, que maravilha. Vou tirar essa patinha aqui do meio. Quer dizer, vou tentar, né? Porque está quente ainda. Vou tentar tirar essa da ponta primeiro, depois eu tiro do meio. É por causa que daí da ponta fica as bordas, né? Mas olhem essa massa. Está quentinha. E super fofa. E agora sim, eu vou tirar meu pedaço preferido, que é o do meio. Gente do céu. Olhem isso. A cor da massa, bem laranja, ó. Por conta da cenoura, que é uma quantidade suficiente, maravilhosa. Tem cheiro de bolo de cenoura. Não tem cheiro de ovo, de óleo. Ai, que perfeito. Olha isso. Bem fofinha, nada embatumada. E a cobertura. Essa casquinha maravilhosa. Ah, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Vocês não fazem ideia da força que vocês nos dão fazendo isso. Já estamos mais de 3 mil inscritos aqui no nosso canal. E nós precisamos, queremos continuar crescendo para poder levar nossas receitas para o quão mais longe possível for. Então compartilha nossas receitas. Deixe um comentário aqui. E vem comigo provar essa delícia de bolo de cenoura com cobertura de chocolate craquelado. Eu gosto dessa parte aqui, ó. Do meio. E eu vou pegar bem a do meio mesmo, para vocês verem como que esse bolo é fofinho. Como ele cresce maravilhoso. Gente do céu. Olha isso daqui, que coisa mais linda. Olha a cobertura. Toda quebradinha, durinha, maravilhosa. Olha, olha, olha. Não precisa nem fazer força. O seu garfo desliza de tão fofinho que é esse bolo. Maravilhoso, né? Gente, façam aí. Deixem aí nos comentários o que você achou dessa receita. Se a sua família gostou. E beijos e até a próxima.